E olha, os profissionais que estão na linha de frente estão esgotados e o parte disso por causa dos plantões extensos e do excesso de pacientes. É um assunto aí que há mais de um ano fica desse jeito, né? Muitos deles estão buscando apoio psicológico para tentar superar esse momento tão difícil. Nas redes sociais, o desabafo de quem está na linha de frente cuidando de pacientes com Covid-19 em meio ao colapso na saúde de Rio Preto. Choramos junto com os pacientes, com as famílias desesperadas por não ter leito ou por ver seu ente querido morrer sem socorro. Como dar conta deste luto? Nossa triste realidade todos os dias, me sinto abandonada pelos nossos governantes. Não tenho vaga de emergência, porque estas já foram ocupadas com leitos. Equipe esgotada, oxigênio se esgotando e óbitos cada vez mais próximos. Situação que se agravou nas últimas semanas com a ocupação de leitos dos hospitais que ultrapassou 90%. A Lívia está há praticamente um ano na linha de frente cuidando de pacientes com Covid-19. Ela atua na unidade de internação básica Luz da Esperança e diz que tem vivido dias muito difíceis. Quem está na linha de frente já está trabalhando muito mais que a sua carga horária. E aí estão todos muito cansados, porque a gente sabe que quando a gente recusa tem algum colega nosso que está ficando lá e que está a mais do que o seu horário de trabalho também. Então a gente fica incomodado de não poder ajudar, mas também a gente sabe que tem alguém que está lá combatendo naquele momento. Muitos profissionais relatam estafa, tristeza e medo do que ainda está por vir. Além do número de pacientes que cresce a cada dia, a falta de mão de obra qualificada torna o trabalho ainda mais complicado. Quando entram profissionais para trabalhar novos, eles estão realmente mais cruz, eles não têm tanto manejo com esses pacientes mais moderados, graves. E a gente acaba não podendo deixar esses profissionais sozinhos. Eles têm que ter o auxílio de alguém que já tem um pouco mais de experiência. Então a gente não consegue esse profissional nesse momento tão qualificado. Dados do Conselho Federal de Medicina indicam que no Brasil, mais de 600 médicos morreram durante o enfrentamento ao novo coronavírus. Só no estado de São Paulo, pelo menos 70 médicos perderam a vida. Entre os enfermeiros, o número de infectados pela doença ultrapassa os 49 mil. E destes, 662 morreram. 93 só no estado de São Paulo. Lucas é recém-formado, mas já atua na linha de frente em uma unidade de pronto atendimento. Com um aumento no número de casos de Covid-19 em Rio Preto, o enfermeiro conta que por causa da alta demanda, as UPAs Covid e não Covid estão lotadas. Ambas estão sofrendo. Porém, a diferença é que aquelas UPAs de internação Covid, como a Santo Antônio, como eu estou dizendo a vocês, elas têm preparo, elas têm equipamentos, têm respiradores, têm drogas vasoativas. Existe um suporte mínimo para que um paciente de alta complexidade seja atendido lá. No entanto, nas UPAs que não são de internação Covid, eles não têm esse suporte avançado. Porém, como as UPAs de internação Covid estão lotadas, a última medida que está sendo tomada é levar esses pacientes para as UPAs que não são de internação Covid. Aos 22 anos, o jovem enfermeiro já teve a doença duas vezes e acabou de perder os avós para a Covid. Situações que, segundo ele, são comuns em quem precisa, todos os dias, lidar com o medo e o trabalho exaustivo. À medida que a gente promove a assistência, infelizmente, nós somos seres humanos, a chance de a gente quebrar barreiras dos EPIs são altas. Então, a gente pode ir contraindo o vírus e transmitindo para pessoas de casa. Aquele funcionário que vai atuar com Covid, ele atua com medo. O profissional, ele não sabe, ele pode não ter a manifestação clínica, estar infectado e transmitir para a família. Além da saúde física, muitos padecem no emocional. Para tentar ajudar esses profissionais, a Paula faz parte de um grupo de psicólogas que oferece atendimento de graça e online para quem está na linha de frente. Nós temos um projeto que é o coletivo Eu Sou Porque Nós Somos, que ele é voltado para esse público que está sofrendo mais com a questão do Covid. Também, mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas que não podem pagar a terapia por algum motivo e também pessoas que estão isoladas há muito tempo ou estão isoladas sozinhas. Então, é um trabalho voluntário, online e de psicoterapia breve voltado para esse público. Entre os plantões, horas seguidas de trabalho, muito estresse, a psicóloga recomenda ainda que mesmo dentro de casa, esses profissionais busquem atividades para relaxar a mente. É sempre crucial reconhecer, expressar, comunicar as nossas emoções com quem amamos, com amigos. E assim, reconhecendo o que está dentro do meu controle, eu posso reorganizar e ressignificar a minha vida num momento como esse para ter atividades prazerosas dentro de casa, para ter atividades relaxantes. Então, ter esses momentos é importante para que a gente não chegue em um estresse agudo, em um estresse que vai atrapalhar em todos os setores na nossa qualidade de vida. Uma reportagem especial aqui para a gente poder realmente ter a reflexão e se colocar no lugar dos profissionais da saúde, praticar a empatia, porque realmente a pessoa que está ali vendo os depoimentos que nós mostramos, vendo os desabafos feitos pelas redes sociais, se mesmo assim a pessoa não se sensibiliza e não fala, pera lá, vou mudar meu comportamento, vou mudar meu pensamento, pela minha saúde, obviamente, pela saúde de quem eu amo e também pelo trabalho que está sendo feito, né? É um trabalho fundamental e essa última imagem aqui é bem emblemática. Estamos no nosso limite, imploramos a sua ajuda, fique em casa e salve vidas. Aquela coisa que a gente sempre fala, né? A gente foi mudando o discurso, adaptando ao longo do tempo. No primeiro momento era todo mundo fique em casa, depois a gente foi mudando para quem puder fique em casa. Quando a gente fala para a pessoa ficar em casa, não adianta querer rebater, não adianta querer xingar, querer ficar... Aí realmente atacando, falando, ah, mas eu tenho que trabalhar, não estamos nem questionando isso. Quando a gente fala para ficar em casa, é a pessoa que está saindo para ir para encontros de aglomeração, para ir para festas clandestinas, para realmente fazer coisas que não precisariam ser feitas naquele momento. Então, por essas pessoas que nós mostramos agora, realmente tenha aí um pouco de empatia, pratique a empatia, se coloque no lugar do outro, porque a coisa está feia, a coisa está complicada, todos estão cansados, obviamente, mas o cansaço é ainda maior de quem está na linha de frente. Imagine você, já não tem leito, se não tiver profissional da saúde para atender caso você precise, aí realmente você vai morrer dentro de casa, porque não vai nem ter como alguém te socorrer. Então, realmente, vamos mais colocar no lugar do outro e repensar um pouco os nossos comportamentos, viu?